Oi, pessoal! Bom dia! Tudo bem? Pois é, estamos aí para gravar mais um vídeo para o canal. Eu sou Márcia Passos, vocês me conhecem, né? E hoje, mais uma vez, vamos para o momento poesia. Pois é, mais um poema aí para a nossa sequência de poemas, nossa sériezinha de poemas, né? E hoje eu tenho para apresentar para vocês, não consigo te esquecer. Ai, meu Deus, que profundo! Não consigo te esquecer. Pois é, às vezes a gente se apaixona, né? Acha que gosta de alguém. Aí, naquele momento, aquela pessoa é tudo para nós. A gente não pensa em mais ninguém. Acorda pensando, dorme pensando, passa o dia pensando, esperando uma notícia, uma mensagem. E aquela pessoa não aparece, não se liga. E aí, o que a gente faz? Fica triste. Ai, meu Deus! Pois é. Mas, aquele negócio, tudo passa, graças a Deus, né? Já pensou se não passasse? Se a gente tivesse que viver a eternidade ali, desse jeito, sem conseguir esquecer? Pois é, mas, naquele momento, as coisas parecem tão, assim, profundas, tão fortes. E eu sei que pode ter muita gente, nesse momento, que está vivendo essa situação. Pensando, assim, em alguém, desejando, querendo, amando. E, às vezes, esse alguém não está nem aí, né? Está nem ligando. Pois é, gente. Não consigo te esquecer. Acho que o certo mesmo seria esquecer. É, olha só, gente. Eu estou gravando aqui no meu quintal, como vocês podem ver, né? É o local que eu gosto de ficar, né? E, como eu estou, ultimamente, ficando muito aqui, devido a esse distanciamento social, isso, a quarentena, por causa do coronavírus, eu estou tendo essa oportunidade de ficar mais tempo aí, nesse meu espaço, né? Pois é. E, aproveitar aqui o ar livre para gravar. E, de vez em quando, pode ser que vocês ouçam um carro passar, um cachorro latir, um pássaro cantar. Pois é. Estamos aqui ao ar livre. E essas coisas, com certeza, vão acontecer. Pois é. Pois é. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao poema? Pois é. É. Estou aqui em dor de cotovelo, né? Mas eu prometo para vocês que eu vou ver se eu, futuramente, faço, assim, uns poemas, assim, mais alegres, mais autoastral, né? Porque essa dor de cotovelo também não rola, né, gente? Pois é. Então, vamos ao poema? Vamos lá. Não consigo te esquecer. Talvez você desconheça, mas você fez uma bagunça, uma confusão dentro da minha cabeça e dentro do meu coração. Penso em você todos os dias. Não durmo nem como direito. E não encontro explicações para me sentir desse jeito. E sinto você se afastar. Não me queres mais como antes. E isso me deixa tão triste. Me causa um sofrimento constante. Não consigo controlar meu coração. Tento e não consigo esquecer. Luto, mas está sendo em vão. Continuo querendo você. Por que entrastes na minha vida se não tinhas intenção de ficar? Se não tivesses usado o meu destino, agora não sofreria por te amar. É isso aí. Pois é. Mais um poema, cá, gente. Espero que tenham gostado, tá? Ó o caminhão. Tá ouvindo? É o que eu falei de gravar ao ar livre, né? De vez em quando vocês vão ouvir um barulho de caminhão, de carro passando, de moto, de pássaro, de gente gritando. Pois é. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do poema. Deixa eu passar o caminhão. Ah, olha o som. Tá passando, tá passando, tá passando. Mas aí, espero que vocês tenham gostado do poema. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Curtam, tá? Ah, inscrevam-se no canal. Vamos aí fazer o canal crescer. Para mais pessoas terem acesso a esses poemas. Tem tanta gente ainda que gosta de poesia, né, gente? Tanta gente gosta desse momento romantismo, paixão, do tipo de vê-lo. É isso aí. Tá? Então, inscrevam-se. Deixem seus likes. Compartilhem aí para quem gosta de poesia. Você tem um amigo, alguém que gosta de poesia? Compartilha. Se bem que o canal não é só sobre poesia. Tem outras coisas também. Outros assuntos que eu trato de vez em quando. Não é toa. É Márcia Passos. Um pouco de tudo. É um pouco de tudo que eu gosto. Um pouco de tudo que eu faço aí no meu dia a dia. E é isso. Beijo para vocês. Tenham um bom dia. E até o próximo vídeo. Tchau.